Vou esperar o Rodrigo avisar aqui. Acho que estamos. Então, gente, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vou começar aqui a nossa live para falar sobre o ensino remoto, sobre os dias do ensino remoto. Olá, Camila, Maria, todo mundo chegando. Bom, gente, aqui rapidinho, antes de passar a palavra para os professores Franco e Gabriela, o projeto Compartilhando Boas Práticas no Ensino de Ciências e Biologia é um projeto que tem o intuito de discutir temas que se relacionam com o currículo de ciência e biologia em seus aspectos políticos, econômicos, sociais, e que, por serem temas mais abrangentes ou mais complexos, às vezes são bem difíceis de a gente tratar. Então, o projeto, ele une vários professores de diferentes redes de ensino e tem esse propósito de colocar os professores numa conversa e colocar os professores para dialogar sobre as suas práticas e tentar dar vazão à sensação, acho que nesse momento, e, sobretudo, desses desafios que se colocam o tempo todo para a gente na nossa vida de docente e ajudar a construir coletivamente reflexões sobre o nosso trabalho, sobre as nossas práticas e, nesse momento de pandemia, que tantos desafios se colocam e novos para a gente, do que é o ensino remoto, como isso funciona, o quanto que a gente está tendo que aprender e reestrutir todas as vidas diante dessas circunstâncias, eu acho que é muito produtivo a gente ter esses encontros, essa tentativa de dialogar, mesmo que simplesmente, nas nossas casas, tentar refletir juntos sobre essas limitações ou dificuldades e as potencialidades, as brechas que a gente encontra nesses caminhos, né? Então, pensando nisso, o projeto organizou essa... Ouvido os professores, né? Todos vocês que estão aqui participando, esse encontro vai se dividir em duas partes. Num primeiro momento, a gente vai ouvir os professores aqui pela plataforma do YouTube, o professor Franco e o professor Agala, e depois a gente vai abrir para uma roda de conversa lá no meeting, que o Rodrigo ou a Carla vão enfiar aqui o projeto, não sei como aparece, enviar aqui nos comentários, para vocês acessarem pelo link depois que a gente terminar, tá? Então, em uma hora, vai ter a opção dos dois aqui, depois a gente vai passar para o encontro. Vocês podem fazer perguntas pelos comentários aqui embaixo, eu também vou anotando, aí no final, se a gente tiver um tempinho aqui, a gente já essa conversa e depois a gente aprofunda lá. Tudo bem? Primeiro, a gente vai ouvir o professor Franco, que é licenciado em Ciências Biológicas pelo FRJ, ele tem mestrado em Educação pela URF, e é professor da Rede Municipal de Maricá e da Rede de Niterói. Ele vai falar um dos desafios do ensino remoto, Franco. Dá uma boa tarde para a galera. Boa tarde, gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Gabriela. Queria fazer, então, esse agradecimento. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Beleza. E a Gabriela Mendes, que é mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, ela já tem mais de 11 de experiência no ensino fundamento hoje, no ensino médio e no ensino universitário, na rede privada do ensino do Rio de Janeiro, né, Gabriela? E ela vai falar um pouco sobre o retorno, sobre os cuidados, os cuidados de saúde nesse retorno ao ensino presencial ou misto, como é que a gente vai pensar um pouco já sobre esse outro momento que vai se colocar daqui a médio prazo, não sei, né? Daqui a um tempo para nós. Então, eu queria agradecer para o Franco, para a Gabriela, para todos que estão ouvindo a gente. E vamos começar, então. Primeiro, e depois eu passo a palavra para a Gabriela. Bom encontro para todo mundo. Podem escrever no chat as perguntas aí, se vocês quiserem. Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria fazer o agradecimento ao Compartilhando, que fez esse convite, com essa iniciativa que realmente é extremamente pertinente e importante. Eu acho que nesse momento de pandemia de ensino remoto, a gente precisa realmente conversar com os pares, a docência, ela acaba sendo uma profissão um pouco solitária, às vezes, né? E nesse ensino remoto, talvez ela tenha ficado ainda mais solitária. Então, a gente realmente precisa se utilizar dessa tecnologia remota para conversar, para dialogar e construir as respostas que são possíveis de serem construídas durante esse percurso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu organizei para situar melhor a nossa discussão. E queria estender o agradecimento, então, também à SbemBio por estar apoiando essa iniciativa do Compartilhando. Para iniciar a nossa conversa, eu queria fazer uma breve recapitulação parcial de onde nós estamos, né? Então, a gente teve aí essa linha do tempo que não pretende ser, não pretende esgotar, né? Tudo que aconteceu, é um breve resumo. Mas, para a gente entender que esse ensino remoto, ele já está acontecendo há um tempo, né? A pandemia foi decretada em março e muitas escolas privadas iniciaram o seu ensino remoto já no mês de março, né? Então, a gente está aí com praticamente seis meses de ensino remoto em muitas escolas, outras levaram um pouco mais de tempo para conseguir se adaptar a essa realidade. Mas, é importante a gente pensar nisso, né? E a pandemia foi avançando ao longo desse caminho. E aí, a segunda etapa que eu acho importante a gente relembrar e que eu coloquei como recapitulação, porque eu considero que essa diferença já foi abordada, inclusive em outras lives, mas acho que nunca é demais, né? É importante a gente diferenciar ensino remoto de educação à distância. E aí, eu coloquei alguns aspectos que nos permitem fazer essa diferenciação. Então, em termos de caracterização, a educação à distância, ela é uma modalidade planejada, né? Existe ali as pessoas, os profissionais que trabalham com esse tipo de educação se programam para aquilo, né? Existe um embasamento legal para ela, não só no Brasil, mas em diversos outros países. E também cabe mencionar que a educação à distância, ela é também uma área acadêmica, né? Ali, derivada da educação. Então, existem pesquisas em educação à distância. O mesmo não pode ser dito do ensino remoto, né? O ensino remoto, ele é uma medida emergencial que vem sendo construída por aqueles que estão, a gente fala muito na linha de frente para falar dos profissionais da saúde, mas também existe a linha de frente dos profissionais da educação, que estão ali definindo os contornos desse ensino remoto dentro dos limites impostos por essa situação emergencial, né? Em termos de aprendizagem, também tem uma diferença, porque na educação à distância, você tem uma flexibilidade, no sentido de que o estudante, ele pode determinar, né? Adequar a sua agenda de estudo, a sua rotina, que normalmente inclui trabalho, né? Então, você vai ter ali uma quantidade de dias que ele ou ela vai determinar, uma quantidade de horas que também vai ser determinada pelo estudante até certo ponto, e uma pluralidade de recursos que é garantida, né? De certa forma, na educação à distância. Você vai ter vídeos, animações, jogos, apostilas, aulas síncronas, aulas assíncronas, tudo desde o início do curso. No ensino remoto, nós temos uma virtualização do modelo presencial, né? Que, claro, foi se complexificando ao longo dos meses, conforme, como eu comentei anteriormente, esses contornos foram ficando mais criativos, conforme os professores e as professoras e as escolas foram fazendo uma espécie de autocapacitação, né? Em termos de avaliação, também existem diferenças, porque na educação à distância, essa avaliação pode ser remota ou presencial. É comum você ter os polos, né? Que os estudantes frequentam em períodos de avaliação e no ensino remoto, ela tem sido, de fato, remota, né? E não há uma deliberação de como ela deve ser feita. Então, ela também está ocorrendo de maneira variada. E, em termos de profissionais, na educação à distância, você tem o professor regente, você tem o tutor, que vai auxiliar os estudantes até mesmo em questões tecnológicas, e você tem, por exemplo, o desenhista instrucional, que vai fazer ali diversos recursos imagéticos para serem usados pelos estudantes. E é importante colocar que esses profissionais, idealmente, possuem uma capacitação prévia para trabalhar com a educação à distância. No ensino remoto, essa capacitação não existe, inclusive, como já foi revelada, né? Indicada por diversas pesquisas, incluindo uma que foi publicada esse ano pela SBEMB e o Regional 2. E aí, o professor regente, então, ele está ali como o profissional desse ensino remoto. Não há, por exemplo, um desenhista instrucional, né? De uma forma geral. E há uma diferença também nos estudantes, que na educação à distância, você tem ali uma idade mínima de 15 anos, pelas fontes que eu busquei para a educação de jovens e adultos. E no ensino remoto, não há uma idade mínima, né? A educação infantil, por exemplo, ela está acontecendo de maneira remota. Então, a conclusão que fica é essa que está aí em amarelo embaixo. Ensino remoto não é educação à distância. Mais uma vez, uma conclusão que possivelmente muitos já tinham, mas que eu acho que nunca é demais enfatizar, tá? E aí, quando a gente fala em ensino remoto, eu gosto de pensar em ensinos remotos, né? Porque existem muitas versões do ensino remoto que está acontecendo, que estão acontecendo. E aí, quando eu digitei ensino remoto no Google Imagens, eu encontrei algumas figuras, e aí eu selecionei essas duas para a gente explorar um pouquinho. Essa da esquerda, vocês já possivelmente visualizaram em outras apresentações ou mesmo em sites. e aí, na parte esquerda dessa figura, nós temos um menino branco sentado numa cadeira bastante confortável, com uma televisão de LCD, num ambiente que parece ser exclusivamente destinado ao estudo ou, de repente, ao quarto dele. Além da televisão de LCD, nós vemos um smartphone, nós vemos um notebook, e vemos uma janela que simbolicamente abre para a universidade. Então, a interpretação que eu faço é que essa parte da imagem está indicando que sujeitos de condições socioeconômicas mais elevadas, eles têm possivelmente ali, na verdade, isso já foi demonstrado, eles têm um acesso mais facilitado à universidade, ao ensino superior. Então, também é importante pontuar o próprio humor do estudante, ele parece estar feliz nesse ensino remoto. Na direita dessa imagem, nós temos um estudante negro sentado numa cadeira nada confortável, num ambiente que não é exclusivo para estudo, porque nós vemos ali uma panela, não há um smartphone, não há uma televisão LCD, não há um notebook, e a janela não abre para lugar algum. Então, a gente vê dois extremos do ensino remoto que, inclusive, revelam o racismo estrutural nessa sociedade. Na direita, na imagem da direita, nós temos o ponto de vista do professor, e apesar de só ter uma professora representada, eu acho interessante notar que ela tem oito braços, não dois. e aí existem uns objetos em volta dela que talvez a gente possa explorar. E aí, o que eu entendo dessa imagem, assim, olhando? Embaixo, nós vemos uma calculadora com um símbolo de dinheiro ali. Possivelmente, naquela calculadora, ela faz as contas sobre o salário dela no fim do mês, já que, por conta da elevada evasão de estudantes das escolas onde ela trabalha, o salário dela foi reduzido em 20%. Então, infelizmente, ela está fazendo essas contas para saber se vai dar tudo certo no fim do mês. Em cima, existem alguns gráficos, uma tela com gráficos de barra e de pizza, porque ela está ali por meio dessas organização dela, ela está verificando o aprendizado dos seus alunos, porque, afinal, ela está ali querendo fazer o trabalho dela. Em cima, nós temos umas engrenagens que possivelmente representam os cursos de autocapacitação que ela está fazendo para conseguir se adequar a esse ensino remoto. Vamos considerar aqui que ela não estava familiarizada com as diversas tecnologias disponíveis para esse ensino remoto. Mais em cima, nós temos uma imagem, uma figura de um aplicativo de mensagem, que possivelmente representa as diversas mensagens que ela está mandando, inclusive para alunos, para conseguir manter esse contato durante esse ensino remoto. Ali nós temos um relógio, que talvez represente as horas de sono que ela, às vezes, não consegue manter, seja por conta da sobrecarga de trabalho, que também tem sido apontada em algumas pesquisas, seja pela ansiedade desse momento de pandemia que acomete a todos nós. Ali embaixo tem uma lâmpada que não está acesa, está apagada, talvez represente a falta de tempo livre que essa profissional não está tendo para conseguir ter as suas ideias, para a sua criatividade aflorar. Ali embaixo nós temos um smartphone, que é um dispositivo que ela possivelmente está usando ali direto. E ali embaixo o que parece ser um megafone é porque às vezes ela deve ter vontade de dizer caramba, está difícil. E aí, ainda nessa linha das versões do ensino remoto, a gente precisa considerar diversos fatores e esse slide tem o objetivo de colocar alguns deles. Então, do ponto de vista do estudante e do professor, classe social vai afetar essa qualidade de estudo e a qualidade no trabalho. Em termos de família, a gente também pode fazer essa afirmação. Um ambiente familiar com muitas discussões, muitos problemas diários, esses problemas vão entremear no ambiente de estudo ou de trabalho do estudante e do professor. Em termos de condição mental, a gente pode falar tanto de condições psíquicas quanto de condições psicológicas, mas a gente pode esperar que sujeitos que tenham algum tipo de condição mental vão ter ali um comprometimento no seu estudo ou no seu trabalho. Se o racismo é estrutural na sociedade, o machismo também é. Então, os recortes de gênero e raça também precisam ser feitos. Por exemplo, uma professora mulher provavelmente vai estar mais envolvida com os afazeres domésticos, com o cuidar dos filhos, de modo a impactar possivelmente a sua dedicação nesse trabalho remoto, o tempo disponível para esse trabalho remoto. Também é importante fazer um recorte geracional, né? No âmbito do estudante, a gente pode pensar, por exemplo, nos alunos da EJA. Alguns alunos da EJA que por terem uma idade similar a alguns professores, eles podem não ter tanta familiaridade assim com tecnologia por não terem nascido no meio já com essa tecnologia, presenciaram essa virada tecnológica um pouco mais tarde na vida. Então, isso também é um fator que pode influenciar. E no caso do professor, a sua estrutura de carreira, né? Professores que trabalham em diversas escolas, não tem tempo de planejamento remunerado, por exemplo, eles têm ali uma precarização um pouquinho mais intensa da sua carreira, né? Então, isso vai afetar, né, qualidade da internet, do sinal, dispositivos usados para essas aulas remotas, tempo e qualidade no estudo e no trabalho e também o tempo de autocapacitação desse professor. Do ponto de vista da escola, eu coloquei apenas o projeto político-pedagógico porque eu acho que diversos aspectos da escola se refletem nesse projeto político-pedagógico. Então, por exemplo, se é uma escola muito voltada para ranqueamentos, para o Enem, para o índice de desenvolvimento da educação básica, é possível que essa escola tenha uma relação mais clientelista com os responsáveis dos seus alunos, né? E não haja um equilíbrio muito intenso entre o domínio pedagógico e o domínio da administração, de modo que possivelmente professores dessas escolas estejam recebendo muitas demandas, né? Sem uma espécie de filtro. Por outro lado, escolas que têm um projeto não necessariamente tão conteudista, que conferem, conseguem conferir um equilíbrio um pouco maior a essa questão pedagógica, você possivelmente tem uma relação um pouco menos, fornecendo menos demandas ou de uma forma mais leve, né? Tanto para os estudantes quanto os professores. Então, temos aí muitos ensinos remotos se a gente for fazer uma combinação desses e de diversos outros fatores que não estão aqui nesse slide. Independente, né? Dessa versão do ensino remoto, é importante a gente pensar em algumas características que estão presentes em vários desses ensinos remotos. O primeiro que eu coloco aí, que eu identifico, é a carência de socialização entre os estudantes, né? Claro, você pode ter ali alguns estudantes abrindo a sua câmera no Google Meet ou em qualquer outro aplicativo que esteja sendo usado, fazendo inscrição no Google Meet para poder falar, né? Mantendo as suas mensagens em grupo de WhatsApp, mas não existe aquele horário de entrada na escola, aquele horário de saída, o intervalo, o ficar na escola até mais tarde para fazer um trabalho em grupo, o virar as carteiras na sala de aula para fazer um trabalho em dupla, em trio, em grupo. Então, a socialização, ela foi afetada, né? Em qualquer versão de ensino remoto. Um segundo aspecto, essa limitação na interação professor-estudante. E aí a gente volta para o Google Meet, né? mesmo que os alunos estejam com as câmeras abertas, o que não ocorre sempre por motivos diversos, aquele olho no olho ele não acontece, né? É frequente, por exemplo, nós professores estarmos dando aula, a gente conhece os alunos que são mais tímidos e às vezes pela própria expressão do aluno, aquele aluno que, por exemplo, não tem a iniciativa de dizer que ficou com dúvida, a gente sente que tem que explicar de novo e a gente explica de outra forma e usa outra estratégia. Isso não tem no ensino remoto. Isso identificar por meio da expressão o aluno que ficou com dúvida, por exemplo, né? E não há uma garantia de que esse aluno tímido vá se sentir mais livre no ensino remoto. Alguns até podem ter esse efeito, mas não dá para a gente generalizar, né? Outro fator que tem sido comum é a gravação e a supervisão das aulas. Uma gravação que pode ser feita para disponibilizar a aula para os alunos que não conseguiram estar presentes no momento em que ela aconteceu e uma supervisão que pode ser por aspectos técnicos, caso a internet caia e que vai ser feita por sujeitos diversos da comunidade escolar. E um quarto fator, a restrição dos espaços de educação. Numa escola, às vezes a gente leva os alunos para outros ambientes da escola para ter aulas mais diferenciadas, né? Isso quando a gente não os leva para espaços externos à escola. E aí a gente pode pensar, ah, mas a gente tem as visitas virtuais a museus de ciência e tudo mais. Realmente, né? Mas nessas visitas não existe, por exemplo, a figura do mediador, que é o profissional da educação não formal, que muito contribui para os conhecimentos que são construídos construídos em uma visita escolar, né? Então, esses quatro fatores que eu coloquei aí em cima são fatores que estão presentes no ensino remoto e que no ensino presencial eles não estão, né? Dessa forma. Então, são, de certa forma, novidades que estamos aí enfrentando já há alguns meses. E o último fator eu coloquei de outra cor porque ele também estaria no ensino remoto, né? É a adequação à BNCC. Inclusive, numa live que eu acho que foi do grupo GEPIC, teve um comentário de uma professora que ela dizia assim, ah, em 2020 a gente já tinha que se adequar à BNCC. E aí veio o ensino remoto. E, de fato, é isso, né? Ainda mais a BNCC de ciências que reorganiza ou desorganiza bastante a matriz curricular da disciplina. Então, fica uma pergunta, como que isso se reflete nos currículos remotos, né? Como que tem sido essa construção de conhecimentos, valores, identidades, pertencimentos durante essas versões do ensino remoto a partir desses e de muitos outros fatores que a gente consegue pensar? E aí a gente começa a falar um pouquinho dos impactos nos currículos, né? E aí eu faço uma pergunta, né? Por que ensino remoto e não educação remota? O termo ensino remoto ele está sendo empregado de maneira muito frequente, mas o mesmo não pode ser dito para educação remota. E aí essa pergunta me lembrou de um texto da Elisabeth Macedo que foi publicado em 2012. Dentre muitas outras questões, ela vai comentar que quando o conhecimento ele é colocado no centro de um determinado currículo, né? Então o eixo organizador desse currículo e os objetivos estão ali no conhecimento, ela indica que ocorre uma redução da educação ao ensino. Então aí a gente entende que nessa linha de raciocínio a educação ela é mais ampla do que o ensino. Então ela comenta que esse discurso de ter a centralidade no conhecimento ele é defendido no senso comum, é defendido em políticas curriculares, no caso desse texto dela ela analisava as diretrizes curriculares nacionais e também na teoria curricular se a gente for pensar nas teorias tradicionais e críticas que mesmo de forma diferentes argumentam, né? Colocam o conhecimento como o eixo central. Então aí a gente tem termos como conteúdos, direitos de aprendizagem, competências, habilidades, esses três últimos que eu importei da BNCC, né? Então nesse aspecto o currículo é pensado como algo fixado, como algo externo, né? No qual o aluno precisa se inserir para aí sim construir a sua identidade. Então as identidades e os pertencimentos que os alunos podem construir, que os professores podem auxiliar nesse processo estão constringidas pelos limites e pelas possibilidades permitidas por um determinado currículo prescrito, né? Então em oposição a isso ela vai defender uma concepção de currículo na qual ele seja interpretado como um espaço indecidível em que os sujeitos se tornam sujeitos por meio de atos de criação. Então a gente pode pensar que esses atos de criação acontecem ali dentro de um cotidiano escolar em uma sala de aula e os sujeitos que ali estão vão incorporar as suas singularidades as suas diferenças as suas culturas e num aspecto importante uma certa imprevisibilidade porque se esse currículo vai depender dos sujeitos que ali estão então você tem uma imprevisibilidade, né? Porque vai depender das características daquelas pessoas que vão e aí a gente entra na palavra negociação negociar os sentidos que são relevantes para aquela turma. né? E isto e ela inclusive afirma isso no texto não significa deixar o ensino deixar o conhecimento de lado significa apenas entender que esse conhecimento é um grupo de elementos dentro de outros grupos de elementos que caracterizam esse currículo né? Então talvez a gente possa pensar no ensino educação como um gradiente né? De um lado um ensino preocupado possivelmente exclusivamente com o conteúdo e de outro lado a educação que mantém a preocupação com o conteúdo mas anuncia outras preocupações também então nessa espécie de linha imaginária ou nesse gradiente onde os currículos remotos se situam? E aí fica a sugestão de reflexão né? Para a gente pensar nos currículos remotos que estamos observando que estamos praticando onde eles se situam nesse gradiente E para adicionar um sentido a essa pergunta eu acho importante mencionar o seguinte Nesse site aí da Capital Advisor nós temos uma notícia que diz o título é assim Resultado da Cogna Educação Cogna Educação é a antiga Croton né? É uma holding é uma da é a maior empresa privada de educação do mundo né? Na notícia que eu li esse CogN3 é o código da ação na B3 na Bolsa de Valores e diz o seguinte Prejuízo de 39 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 Então a gente pode pensar claro né? Com a Covid-19 a gente teve aí um impacto econômico no primeiro trimestre do ano que afetou né? As empresas de uma forma geral Mas se a gente olha com um pouquinho mais de cuidado A Cogna ela é dividida em quatro instituições aí eu coloquei duas nessa tabela a Croton e a Platos que tem dois setores diferentes um setor de educação presencial e um setor de educação à distância Na Croton no setor presencial quando a gente compara o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019 houve uma redução na captação ou seja na captação financeira de 23% né? No entanto na educação à distância houve um crescimento Então o primeiro trimestre de 2020 teve uma captação financeira de 26% maior em relação ao primeiro trimestre de 2019 Na instituição Platos a diferença permanece mesmo de maneira menos intensa Você teve um crescimento no setor presencial de 8% e no setor de educação à distância de 17% que mesmo sendo menos significativo ainda é uma diferença de mais de 100% Então é importante a gente pensar no seguinte existem empresas que estão lucrando com esse ensino remoto né? Principalmente as empresas ou os setores de educação à distância das empresas privadas de educação cujas tecnologias e materiais didáticos têm sido vendidos de uma forma numa forma mais intensa E já se sabe até por muitas pesquisas em educação que têm sido publicadas que os interesses das empresas privadas de educação permeiam as políticas curriculares dos países E nós tivemos esse debate aqui no Brasil de maneira muito intensa no que tange à base nacional comum curricular Então só para a gente entender que durante esse ensino remoto certos interesses estão sendo atendidos e a gente precisa considerar isso na nossa análise e inclusive no pensamento que a gente coloca para essa pergunta em amarelo Então a partir disso e de outras considerações houve um texto publicado nesse ano por pesquisadores do campo do currículo de Portugal em que eles colocam que existe uma necessidade de nós reafirmarmos o currículo como construção social e a escola como espaço de referência social e política Currículo como construção social na qual professores e pesquisadores em educação precisam ter uma participação e escola escola presencial ali né por quê? porque eles entendem numa espécie de alerta que nós estamos talvez inaugurando um novo modelo de produção que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes mas é basicamente um modelo de produção caracterizado pela imobilidade produtiva as pessoas estão imóveis nas suas casas no entanto utilizando os seus recursos de luz elétrica e etc para produzir né então a produtividade ela não está sendo deixada de lado e aí eles entendem que essa digitalização possivelmente permanente das relações humanas acabará por desfigurar o próprio fenômeno educativo porque eles entendem que o fenômeno educativo não se compadece a uma entrega permanente ao domínio digital ou seja não tem como a gente considerar o fenômeno educativo com todas as suas singularidades e pelo fato de ser baseado nas relações humanas não tem como a gente pensar nisso de forma totalmente digital e só para a gente trazer para as nossas disciplinas escolares ciências e biologia podemos pensar de que forma que essas tradições curriculares que a gente faz nas nossas aulas ensino experimental uso de coleções didáticas excursões de campo de que forma elas estão presentes se é que estão presentes e como que elas se relacionam com essa e com outras perguntas o mesmo pode ser dito sobre os conteúdos cordiais como que são essas discussões de gênero e sexualidade de educação ambiental e direitos humanos e de evolução e religião nesse cenário de ensino remoto são discussões que podem ser feitas e que devem ser feitas e que eu aprendi com o professor Sandro numa live dele de que inclusive é importante a gente lembrar que nós temos um embasamento legal para ter essas discussões mas justamente são temáticas que possivelmente exigem ali um debate né é sempre mais produtivo quando esse debate acontece e como que isso tem ocorrido nesse cenário de ensino remoto algo que também fica sugestão para a gente pensar inclusive no nosso debate que a gente vai ter depois no MIT aqui eu coloco as referências das imagens que eu usei das matérias e algumas sugestões de textos caso alguém queira ler em maiores detalhes agradeço lamento se eu me estendi e é isso obrigado não Franco não se estendeu foi super direitinho no tempo que maravilhoso Franco várias eu acho que vários pontos muito importantes você trouxe para a nossa reflexão essa diferença entre ensino remoto e EAD eu acho que revela o quanto a precarização do trabalho docente a gente está falando nessa coisa que é desse ensino remoto que na verdade ele é emergencial EAD foi pensada para isso é uma coisa previamente planejada o ensino remoto é uma coisa emergencial sem planejamento como diz tem dito aí as pessoas os professores trocar o pneu com o carro andando então são muitas as ilustrações que você trouxe gerou a maior identificação aqui dos professores a gente tem 80 pessoas assistindo a gente de várias partes do país professores e colocando várias questões para a gente dar e acho que a gente é um momento bastante rico para a gente pensar que temos aqui 80 professores das diversas realidades do Brasil vivendo diversas circunstâncias e a gente poder falar sobre essas práticas é muito legal sua fala sempre organizada e esclarecedora acho que várias reflexões que também articulam aquilo que a gente tem sentido no cotidiano da prática com referenciais teóricos então as perguntas aqui na agulha aqui assim para a gente e que a gente vai fazer mais lá no Meet e aí eu vou passar a palavra para a professora para a professora Gabriela por conta do horário aí depois a gente no final a gente vê o tempo a gente faz umas perguntinhas senão a gente vai direto para o Meet tá pessoal pode ser Gabriela tudo pronto tudo ok uma boa tarde a todos queria agradecer pelo convite é um prazer estar aqui conversando sobre assuntos tão pertinentes né dando sequência a essa apresentação brilhante que o Franco fez agora eu acho importante a gente conversar um pouco né aqui sobre a questão dessa possibilidade de retorno às aulas presenciais né e as condições que estão sendo oferecidas para os profissionais e para os alunos iniciarem esse essa retomada né de ensino presencial eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês que eu preparei e aí a gente pode começar a falar melhor sobre esse assunto bom como eu comecei a pensar né e a refletir sobre esse assunto a primeira pesquisa que apareceu foi uma pesquisa bem impactante né que traz para a gente uma realidade do contexto em que não só o Brasil está inserido né que o mundo está inserido em que de nove em cada dez alunos tiveram um afastamento da escola devido a essa pandemia então o objetivo desse afastamento dos alunos foi conter o número de casos né conter o avanço de contaminação e evitar que a curva de doentes aumentasse então foi uma proposta e uma medida tomada para que a população ficasse mais preservada e dentro desse contexto os professores a escola precisou se reinventar né eles precisaram modificar metodologias né se reinventar procurar uma auto qualificação para poder se adequar a esse momento em que o mundo necessitava estar mais isolado e dentro de todas essas questões nós como professores e como pessoas também vivemos um período de muita incerteza né nós estamos a cada dia tendo uma série de notícias uma série de novidades em relação à pandemia né em relação ao número de casos e a possibilidade de retomada desse ensino presencial é algo que está num futuro próximo né nós já estamos percebendo uma movimentação grande em relação a esse cenário e essas novidades elas estão surgindo né a uma velocidade tão grande que ontem mesmo saiu no diário oficial uma lei em que ela repassa né para os responsáveis a decisão dessas crianças voltarem ou não para as escolas e a escola nesse meio né ela vai precisar oferecer para esse aluno que decidir continuar em casa uma aula remota né então assim uma aula remota teoricamente de qualidade e a lei ela vai né se estendendo e descrevendo todas as responsabilidades do colégio todas as mudanças necessárias que vão precisar ser feitas para receber esses profissionais e esses alunos e como a gente lê uma informação dessa um cenário de incerteza ele aumenta mais ainda porque a gente sabe que as práticas de medidas profiláticas né elas não são tomadas da forma correta por todas por todas as pessoas né por todo o grupo então quando você faz uma pesquisa rápida na internet ou alguém que precisa circular na rua a gente percebe que o uso desses equipamentos de proteção individual eles não estão sendo feitos da forma correta que muitas vezes as pessoas não têm o acesso a esses equipamentos de proteção individual e existe também um grupo que permanece resistente ao uso desses equipamentos né então a gente precisou modificar toda uma cultura né nacional de reuniões de confraternização né de se encontrar e abraçar né e dar dois beijinhos toda essa coisa do brasileiro do toque da proximidade a gente precisou abruptamente né encerrar isso e se adequar ao padrão de distanciamento e com essa flexibilização é esses novos hábitos né eles não podem esperar uma modificação na cultura e as pessoas estão utilizando esse equipamento de forma errada em muitos casos fazendo a higienização não da forma mais adequada e como a gente vai transferir para os jovens né para as crianças que vão estar retornando ao ensino presencial é essa responsabilidade né de ter cuidado com a sua máscara de precisar trocar essa máscara de tempo em tempo será que todas as crianças vão conseguir levar no mínimo duas máscaras vão ter o álcool em gel dentro da nossa realidade nós sabemos que não existe essa possibilidade então vai ser transferido para a escola a escola vai receber esse tipo de recurso para poder aí sim iniciar o ensino presencial novamente porque a gente sabe que a escola ela não é apenas a troca entre o professor e o aluno né existe toda uma comunidade escolar ali envolvida então todos os funcionários desse colégio eles vão precisar estar conscientes da necessidade de higienização da necessidade do uso dos EPIs de forma correta essa transferência de responsabilidade para a escola ou para o professor do cuidado com o aluno ela precisa ser muito avaliada porque como a gente sabe né tá nesse dia a dia de aula remota e no dia a dia de sala de aula o professor ele já tem uma carga de responsabilidade alta então mais atribuições vão ser conferidas a esse profissional né então é um momento em que a avaliação dos parâmetros e dos procedimentos ela precisa ser feita de forma muito cuidadosa né a gente sabe que tá existindo uma flexibilização de diversos setores mas é preciso prestar muito atenção antes da gente começar a pensar em uma flexibilização e um retorno pra sala de aula é claro que assim os profissionais eles se desdobraram né a gente tem bater muita palma realmente pras professoras pros professores que procuraram se procuraram melhorar né e se se dedicaram né horas como o Franco falou né dedicam seus dias e momentos preciosos né de que teriam de descanso pra levar pra esses alunos uma aula remonta de qualidade porém não é todo aluno que tem condição de acesso a essa aula remonta nós temos alunos que não conseguem ter o acesso à internet o acesso a um celular não tem um computador então essa aula remota ela nem chega da mesma forma pra todo mundo e aí quando a gente pensa né em retomar pra sala de aula então o objetivo seria proporcionar uma renovação pra esse aluno né uma qualidade melhor de ensino pra ele poder ter o seu conteúdo né nivelado com quem conseguiu ter essas aulas remotas enfim existe uma lista grande né de tópicos que estão envolvendo esse retorno de aula presencial é preciso avaliar a questão emocional né nós vemos como esses profissionais estão atribulados e passando por questões emocionais muito severas e como isso vai influenciar nesse retorno presencial né as precauções de saúde precisam ser tomadas elas precisam ser efetivas nós não podemos deixar de fazer algum desses protocolos porque o colégio não recebeu determinado material então que é algo que está dentro da nossa realidade né então assim como vai ser o cumprimento da carga horária como vai ser a seleção dos professores que vão trabalhar nessa aula que seria presencial então professores acima de 60 anos não voltariam professores que estão dentro do grupo de risco também não né professoras que tenham alguém na família dentro do grupo de risco então assim são muitas questões que envolvem e tornam esse debate né cada vez mais complexo em relação a essa retomada e aí quando a gente pensa em escola no ambiente escolar né a gente precisa expor que as desigualdades elas já eram pré existentes a pandemia né essa pandemia ela só potencializou né essa essa desigualdade que já existia então os colégios eles vão conseguir se equipar agora nesse período de pandemia da forma como eles precisam estar equipados né vai ser possível garantir a segurança para os profissionais e para os alunos como a gente está vendo aí na foto a comparação né com determinados colégios entre né os colégios elas são comparações discrepantes né a diferença é muito grande é claro que tem um grupo de escolas da rede privada que vão conseguir fornecer para os alunos e para os profissionais todas as condições de segurança que essas pessoas têm por direito mas a grande maioria não vai poder oferecer isso então entra esse nosso questionamento né de que o que está sendo divulgado como um novo normal né porque a gente precisa usar esse termo né é um termo em que não é um novo normal é um período diferenciado em que existem adaptações que precisam ser preconizadas esse aluno que vai chegar até o colégio ele vai utilizar um transporte público o metrô o ônibus são meios de transporte que ficam muito cheios então como a gente está vendo aí na foto não existe a possibilidade do isolamento né do distanciamento na verdade então como você vai cumprir o distanciamento no metrô cinco horas da tarde né você tem uma série de questões que não envolvem só a escola esse aluno que é um adolescente que vai estar se deslocando até o colégio ele vai da casa dele até o colégio a gente conhecendo o adolescente como são é vai de máscara né cem por cento dos alunos eles vão estar usando essa máscara não vão tirar a máscara eles vão se cumprimentar como vai ser esse contato fora da escola né durante o projeto da escola e a gente não pode esquecer também que é em muitos casos algum familiar ou algum vizinho um parente próximo leva essas crianças até a escola e às vezes leva mais de uma criança ou o adolescente e essa pessoa vai estar se deslocando e se expondo e expondo quando retornar para casa os seus familiares também é claro que o fechamento dos colégios trouxeram consequências seríssimas né e a gente não pode de jeito nenhum esquecer e não comentar sobre essas consequências a questão da evasão escolar né o abandono são questões graves que a pandemia e o fechamento do colégio estimulou né esses alunos que já estavam mais distantes que já tinham uma dificuldade de estar circulando ali de permanecerem nas escolas né e matriculados nesse e utilizando esse essas aulas remotas né como um suporte além disso a gente vendo um pouco a questão da rede privada é muitos colégios tiveram uma diminuição o pagamento das das mensalidades e aí isso trouxe consequências para o repasse do salário dos funcionários então são consequências que nós precisamos estamos lidando né é e tentando é desviar dessas consequências e e e continuar né dar continuidade a esse trabalho é de aula remota mas essa possibilidade de retomada de aula presencial traz uma inquietação acredito na grande maioria dos profissionais justamente por essas dúvidas de como essa escola vai estar se organizando para oferecer as melhores condições para toda essa comunidade escolar que está envolvida nesse retorno e aí quando a gente vê essa foto né é uma foto modelo nós estamos aí com uma retomada de aula com o ensino presencial junto com o ensino online que foi a proposta do governo do estado do Rio de Janeiro né que é fazer o escalonamento dos alunos então nós sabemos que tem turmas que são bem numerosas né tem turmas 35 37 40 alunos em alguns colégios até mais então a proporção de alunos que vai poder estar presencialmente ela é muito menor do que os alunos que vão ficar online então a gente vai ter uma manutenção dessas aulas remotas os alunos vão continuar estando em casa e escalonadamente indo em determinados dias nesse ambiente você vê também toda uma estrutura tecnológica para passar essa informação que a professora está ali né ensinando então existe a projeção existe a câmera a internet um bom funcionamento né dentro da nossa realidade o que que a gente vai ter o que que o colégio vai oferecer para o professor nessa retomada possivelmente o professor vai precisar levar o seu equipamento precisar levar o seu notebook levar o microfone porque a máscara ela abafa né o som então como vai ser filmado essa aula como vai ser feita a transmissão né se a internet do colégio não tiver funcionando o professor vai precisar garantir essa aula para os alunos que estão online então ele vai ter que compartilhar seu 4G né então a gente precisa trazer essa discussão da retomada para a nossa realidade né que é uma realidade muito diferente dessa realidade que está sendo passada aí na foto e e aí começa né essa discussão e aí tem um ponto central de quando realmente se torna segura a retomada das aulas presenciais quando a gente pode voltar né porque acredito que isso seja uma inquietação realmente de todos né a gente tem uma necessidade de voltar a normalidade por isso que vem usando né o novo normal mas a gente precisa se até aos fatos científicos né e hoje nós temos grupos muito resistentes às estatísticas muito resistentes à divulgação do trabalho dos cientistas mas quando você começa a conversar sobre retorno de aula presencial os dados estatísticos precisam ter demonstrado um efeito Latour que é um efeito de estabilidade no número de casos então você não vai ter incidência de casos você não tem novos casos surgindo e essa curva depois de se estabilizar ela vai diminuir então só a partir dessa diminuição da curva de contágio é que é possível você retomar e aí dentro desse contexto entram várias informações né do tipo é não nós já estamos tendo uma imunidade né que é a imunidade de rebanho é nós devemos retomar por questões econômicas mas qual é a prioridade realmente é dentro do contexto dessa pandemia para os profissionais e para os alunos que vão estar expostos a esse ambiente né então a gente precisa é de fato é é estudar como os outros países fizeram essa retomada né nós precisamos avaliar as medidas que esses países é começaram né a tentar fazer mas a gente precisa entender que a nossa realidade é muito diferente da deles né então assim tem vários exemplos de países europeus de países asiáticos que reabriram as escolas é seguindo cada país o seu protocolo como achou melhor né então a gente tem aqui a educação infantil fundamental um né as crianças com chapéu helicóptero para manter o distanciamento né em Portugal em Lisboa a redução das turmas que é uma proposta para cá é já em Israel o uso de máscara é obrigatório mas o distanciamento social não está muito bem controlado aqui um exemplo na escola belga para os adolescentes conversarem né e socializarem eles fizeram espaços na quadra mas essa essa ideia da gente importar algo fora da nossa realidade é tira a possibilidade da gente dialogar de forma correta sobre esse sobre essa retomada para as aulas né então assim nós precisamos dialogar dentro das condições de do dia a dia e da realidade que nós estamos vivendo é e além disso né existem muitas falas que estão sendo divulgadas que não tem um embasamento científico então é essa ideia de que os jovens de que as crianças né não ficam doentes são assintomáticos então não tem problema eles voltarem é isso é uma forma de pensamento em que você não está avaliando o todo de onde essa criança e esse adolescente estão inserindo né essa criança ela vive em um ambiente familiar e convive com diversas pessoas então ela pode não desenvolver os sintomas mas existe a possibilidade de alguém da família dela desenvolver e aí tem uma pesquisa da Fiocruz em que eles fizeram levantamento de dados e verificaram que nove milhões de idosos e adultos é que fazem parte do grupo de risco residem em domicílio com pelo menos uma pessoa em idade escolar então nós vamos ter um aumento do número de pessoas expostas se essas crianças e adolescentes passarem a circular mesmo que não ocorra essa transmissão dentro do ambiente escolar pode ocorrer no trajeto para o colégio exemplos internacionais não foram bem sucedidos nós temos exemplos mal sucedidos nessa retomada a Coreia do Sul ela teve um novo sumurto a França precisou fechar as escolas porque os números aumentaram a Espanha também então a flexibilização que aconteceu em outros países ela está sendo discutida aqui no nosso país mas a gente está em um outro período da pandemia eles tiveram queda nós não nós não tivemos ainda essa queda no número de casos e nós já estamos flexibilizando diversos locais e essa discussão agora de retomada de aula na sala com essa com esse contato das crianças com esses familiares do grupo de risco o sistema de saúde ele vai ficar mais sobrecarregado do que ele já é do que ele na verdade sempre foi como eu disse a pandemia ela escancarou né problemas graves dentro da nossa sociedade e os leitos que vão ser necessários para suprir a necessidade desse grupo que é um grupo de risco que pode ser contaminado é um número muito alto de leitos que possivelmente o sistema de saúde não vai conseguir oferecer esses pacientes levando ao aumento da letalidade dessa doença né então você pode ter aí até 35 mil óbitos a mais né só nesse grupo fora as outras pessoas porque hoje a pesquisa em relação a covid ela é muito recente então nada ainda é 100% né você não pode com certeza as crianças não ficam doentes crianças de 0 a 5 anos elas têm uma tendência média é que elas sejam assintomáticas mas ontem por exemplo teve um caso de uma criança menor de 5 anos que veio a óbito por covid e então a gente começa a a a ouvir né esses dados a pesquisar sobre esse assunto e o objetivo da da transmissão desses dados não é alarmar não é criar pânico é esclarecer a realidade né baseado nos fatos nas pesquisas científicas nós podemos sim tomar as decisões tomar as decisões com consciência né com consciência da nossa realidade de como a nossa população ela está inserida dentro dessa pandemia como os casos estão refletindo né dentro da nossa população e o objetivo sempre do debate da discussão né ele não é gerar uma oposição principalmente entre profissionais né a gente precisa conseguir dialogar sobre esse assunto que é um assunto altamente complexo né eu começo a falar sobre uma coisa e outros assuntos acabam surgindo então o objetivo é entender a complexidade né visualizar as possibilidades e poder assim discutir sobre isso né não não criar grupos de oposição os que são a favor da retomada das aulas presenciais os que são a favor de permanecer em casa até porque a gente está vivendo um momento em que nós temos movimentos de profissionais para essa retomada de aulas presenciais mas baseados de fato né na necessidade de educar na necessidade de aprimorar ou na necessidade de manter as matrículas né na necessidade de garantir o recebimento do pagamento dessas mensalidades então são assuntos que são complexos e envolvem né diversas ações diferenciadas e aí a gente precisa realmente né colocar na balança qual é a necessidade do retorno de aula presencial agora nesse estágio do ano letivo que nós estamos né nós estamos aí no final do mês de agosto se encaminhando para para o mês de setembro então faltam praticamente três meses né para finalizar esse ano letivo nós passamos já um número grande né um período grande é com essas aulas remotas então qual é de fato a motivação qual é a prioridade para o incentivo a essa retomada né se a prioridade de fato for a segurança da população é garantir uma educação de qualidade para todos aí sim a gente vai discutir melhor e rever essas essas questões mas quando a gente baseia né unicamente na economia uma retomada de aula presencial eu acho que deve ser reavaliada essa situação e debatida né com bases científicas com muita clareza para que todos né consigam se entender e e a situação ela seja resolvida da melhor forma possível para ambos os lados é bom eu quero agradecer mais uma vez o convite né eu vou finalizar minha apresentação aqui foi um prazer estar aqui com vocês eu espero que a gente possa debater mais nesse segundo encontro obrigada Gabriela que que boa apresentação que que esclarecedor acho que você traz com números e bastante clareza aquelas questões que a gente está se fazendo cotidianamente né que chama a gente para avaliar a situação com base em dados com base em referências né científicas da área da saúde e mostra que o problema que a circunstância é muito mais complexa do que se pinta às vezes para a gente né e eu acho que assim o pessoal aqui no chat colocando várias questões aí eu queria falar para vocês o seguinte as apresentações foram maravilhosas suscitaram um monte de questões e vou colocar aqui para a gente os pontos que a gente levantou as falas aqui para a gente partir disso lá no encontro do MIT o pessoal estava falando sobre a precarização do trabalho e essa essa diferença essas restrições da socialização e a desigualdade social que afeta a aprendizagem o aumento da ansiedade olha quantos temas que a gente tem para falar o aumento da ansiedade da depressão entre os alunos jovens a falta escuta dos professores na elaboração de políticas de planejamento para o retorno às aulas o quanto a gente tem sido sistematicamente deixado de lado sem falar outros funcionários da escola mais precarizados ainda né essa ideia de ensino híbrido como uma coisa que tem sido usada amplamente mas que está confusa que não está com muita clareza a viabilidade das medidas de segurança ela falou em relação às estruturas da escola aos comportamentos dos nossos alunos brasileiros jovens diferentes áreas do Brasil então assim gente eu anotei um monte de perguntas um monte de participação Camila Hermógenes Leonardo e eu queria convidar vocês a chamar todo mundo para a gente ir lá para o Meet para o link do Meet que já colocaram aí nos comentários porque eu acho que a gente está com uma oportunidade raríssima de estar um grupo tão diverso de tantas regiões diferentes falar sobre as nossas experiências e trocar com estes professores que trouxeram essas apresentações tão organizadas e tão esclarecedoras nós então acho que a gente pode ter um encontro assim mais mais produtivo lá no Meet e ouvir nos ouvir nos ouvirmos todos nós uns aos outros sobre as nossas experiências e nossas angústias assim nesse tempo que vocês podem ser pessoal Gabriela podemos chamar todo mundo para o Meet e vocês respondem essas grandes questões lá a gente conversa sobre as questões e constrói junto as respostas isso tá bom ele vai dar respostas prontas muito bem não há gabaritas perfeito então vamos lá gente eu adorei a participação de vocês mas não estou me despedindo estou chamando para o Meet para a gente fazer essas questões certo ó tá aí o link podemos encerrar aqui e vamos todos lá para o Meet posso Rodrigo já botou tá disponível para todo mundo né então eu vou encerrar aqui agradecendo os professores porém não me despedindo agradecendo por essas apresentações tão importantes e organizadas e escrituras e já já voltando para a gente no Meet para a gente conversar mais profundamente sobre essas questões e ouvir os professores tá bom obrigada gente até mais tchau tchau